Será dado início ao painel, dados abertos como estratégia para desenvolvimento científico e participação social. Convidamos o palestrante Esley P., gerente de projetos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para proferir a palestra Visualização por Meio de Mapas como recurso para democratização dos dados e para apropriação social da informação. Bom dia. É uma alegria poder participar do evento. Eu sou um entusiasta de dados abertos, ciência aberta, governo aberto, software público, software open software. Então, já faz algum tempo que eu milito nessa área e sempre que eu vejo instituições envolvidas nesse processo, e a cada dia a gente percebe mais isso, eu já estou nessa área desde 2002, mais ou menos. E isso é um motivo de grande alegria. Então, hoje eu estou tendo várias alegrias. Uma alegria é participar desse evento, ver a Fiocruz se mobilizando dessa forma, ver o pessoal da Embrapa participando aqui, com quem eu já participei de outras discussões também. E também por falar logo depois da professora Sarita, que foi minha orientadora lá no doutorado, e é uma pessoa com quem eu cresci muito, aprendi muito, e ela te dá um pano de fundo excelente para você poder partir dele. Então, na nossa discussão, eu vou focar um pouco mais na ideia de governo aberto, tendo em vista tudo o que a professora Sarita já trouxe, tudo o que a Sarita já trouxe, que é mais na forma como a gente faz a abertura desses dados de fato. na forma como a gente vai alcançar aquelas pessoas que precisam desses dados abertos e o que já tem acontecido hoje, como se já tem sido importante para muita gente. Contudo, levantando um contraponto aí, que é a questão da necessidade de a gente ir um pouquinho além. passar dessa discussão de governo aberto, então eu vou tratar isso como coisa dada. Eu vou dizer assim, e eu, na verdade, eu até proponho, claro que tudo tem o seu âmbito, e é que a gente passe a utilizar, em alguns casos, a ideia de Estado aberto. Por quê? Porque Estado aberto, a gente vai partir de uma ideia de que o Estado brasileiro optou pela abertura de dados como forma de publicar seus dados. Ponto. E os governos que vêm a partir disso, eles precisam trabalhar e aprimorar as formas, os meios, como eles vão disponibilizar esses dados, mas de que forma? Em formatos abertos. Porque o Estado brasileiro opta por isso. Então, assim, eu vou trabalhar a partir dessa perspectiva, de que nós temos esse caminho, que nós já estamos trabalhando dessa forma, e que esse é um movimento, espero eu, sem ser muito ingênuo, mas acreditando dessa forma, que é um movimento que vai nos levar para esse caminho de não sem retorno. Então, a gente vai trabalhar a ideia do conceito de abertura. Aqui. Um pouquinho do que a gente vai falar, são dados abertos, o que a nossa ideia é a definição de dados abertos, o conceito de visualização, o conceito de visualização de dados e da informação, sempre da perspectiva daquilo que eu coloquei lá, que é democratizar e trabalhar a ideia da apropriação social. Então, quando a gente fala de dados abertos, a ideia que se tem nos dados abertos é de que são dados disponibilizados no formato que permitam a sua exploração e uso. Forma e formato. Que eles sejam disponibilizados de uma forma, que você não tenha grandes mecanismos intermediários para se chegar aos dados, que você possa fazer um acesso direto a eles, e num formato que te permita fazer qualquer coisa que você queira fazer com eles. extrair informação, validar uma informação que foi prestada por alguém, gerar novos pensamentos, gerar novas discussões. A ideia é essa. Contudo, a gente sabe que, para que isso aconteça, ela precisa de indivíduos que tenham as condições necessárias para fazer isso. E essas condições necessárias envolvem o conhecimento de software, conhecimento sobre o dado, sobre o contexto no qual aquele dado é disseminado, sobre a qualidade daquele dado, sobre para que eu posso usar, para que eu não posso usar. Então, a gente não está falando só de acesso, como a Sarita trouxe para cá, a gente está falando de um contexto que permita que eu acesse aqueles dados de uma forma fácil, sem que eu precise preencher um cadastro de milhares de linhas, uma vez que eu acesse aqueles dados, que eu tenha o conhecimento sobre o dado, para que eu possa saber se ele vai me levar no lugar que eu quero chegar, se ele é adequado para me levar ao lugar que eu quero levar, e, apesar disso, que eu tenha as condições mínimas para chegar a este lugar. E é isso aí que vai trazer os nossos desafios, de democratizar. Porque alguém poderia falar assim, como é que ele vai falar de democratizar dados se a gente já está falando de dados abertos? Dados abertos já foram democratizados, já foram disponibilizados? Não necessariamente. É um pouco disso que a gente está discutindo aqui. Então, a motivação para os dados abertos é que ele se caracteriza, e isso é muito importante, gente, o dado aberto se caracteriza em contraposição a um modelo, que é um modelo que vem de longa data, que é um modelo de informação pronta. O que é informação pronta? É um modelo onde as pessoas falam para você alguma coisa, te contam e você acredita, porque você não tem outra possibilidade de averiguar aquilo. E eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu sou muito repetitivo nas minhas experiências, nos meus testemunhos, vamos dizer assim, porque são coisas que eu vivi que me marcaram e que me levaram a essa caminhada em prol de dados abertos e tal. E eu me lembro, quando eu era pequeno, que eu morava numa cidade do interior chamada Cambuci, no Rio. E essa cidade é muito pequenininha. E tinha algumas pessoas que tinham televisão em casa, até a grande parte já tinha televisão em casa, mas tinha uma televisão colorida que ficava na praça. E as pessoas se reuniam para assistir o jornal, toda noite, o jornal e a novela depois. Mas tinha alguns que chegavam para ver o jornal. Aí, quando estavam lá vendo o jornal, você via coisas assim, porque a guerra do Golfo, tantas pessoas foram isso, tantas pessoas foram aquilo. E aí você notava que aquilo gerava uma discussão posterior, que não era nunca uma discussão, falar assim, será que morreu tanta gente mesmo? Será que o outro lado também não está sendo afetado? Porque só se falava do lado de quem morreu do lado de cá, não falava do lado que morreu do outro. Mas a discussão nunca era assim. E os outros, o que está acontecendo com o outro? Sempre era a partir da perspectiva daquilo que foi apresentado. Então, olha que pena, os chamados aliados ou outra coisa, estão morrendo. Olha que coisa. Olha só, mas eles vão vencer a guerra. Sempre. E isso é informação dada. Isso é informação pronta. Ela não permitia ou ela induzia uma discussão a partir de um ponto de vista. e ela não gerava outras discussões que questionassem aquilo que estava sendo apresentado. Os dados abertos, eles trazem essa possibilidade para todo mundo. Essa é uma possibilidade. A partir dos dados abertos, tendo aquelas condições necessárias para a sua exploração e uso, que foi colocado lá no slide anterior, você pode começar a questionar aquele tipo de coisa. Fala assim, espera aí, mas talvez, se você pegar isso aqui e fizer tal coisa, você chegue à conclusão de que não é bem assim. Talvez, se você fizesse... Então, dados abertos são muito importantes por isso. A outra importância dos dados abertos, que eu considero muito, é que ele oferece uma possibilidade de ampliar aquilo que você vai propagar de informação. E aí você imagina uma situação como a do IBGE. O IBGE, quando ele vai começar a preparar uma pesquisa, ele se prepara para ir a campo, ele começa a pensar em um negócio chamado plano tabular. O que é plano tabular? Plano tabular é o que eu quero divulgar dessa pesquisa. Então, são os cruzamentos que eu vou fazer. Ah, eu vou cruzar cor e raça por religião e tal coisa, eu vou cruzar tal coisa... E aí ele define a sua pesquisa, tendo em vista o plano tabular, que vai ser utilizado no final para a disseminação. São cerca de cinco ou seis pessoas que fazem essa definição desse plano tabular. E isso é legal, porque são pessoas comprometidas, são pessoas que estão ali, que fazem esse trabalho há muito tempo, que entendem parte da sociedade. Mas, quando eu pego esses dados, publico em formato aberto, eu pego essas cinco mentes aqui, extraio só e tiro dessas cinco mentes. O que eles têm de melhor, porque eles já escreveram o que eles gostariam de ver sobre aqueles dados, e eu amplio aquilo para toda a sociedade. Então, eu começo a ter um ganho com a informação pública, com o dado público que foi coletado, com recursos públicos. Eu começo a tirar dessas cinco mentes a possibilidade de pensar todos os cruzamentos e entregar para milhões de pessoas pensarem aquilo que eles querem extrair dos dados. Então, isso é algo que é prático, que é vivo nos dados abertos. Esse é um exemplo do quão pessoas, principalmente minorias, que têm ideias muito específicas sobre os dados, podem ser beneficiadas com aquilo. Então, nós temos exemplos de situações como em infraestruturas de dados abertas, que a Sarita comentou um pouco, no México, onde as madres dos ninhos, as mães das crianças em idade escolar, são as maiores usuárias dessas infraestruturas consumindo dados abertos, para fazer trabalhos escolares com os filhos, para ensinar os filhos dentro de casa. Nós temos, em casos na Argentina, onde as mães da Praça de Maio são grandes usuárias de conjuntos de dados abertos, porque elas tentam descobrir, naquela época da ditadura, então elas brigam para que os dados sejam abertos, para que elas se reúnam em comissões, em organizações que explorem esses dados, para tentar encontrar filhos que foram mortos e não se sabe onde foram enterrados. Isso que o dado aberto faz. Quando essa vontade não estiver presente no governo, por exemplo, talvez o governo, por questões próprias, não esteja com a vontade, naquele momento, de fazer uso desses dados para encontrar esse tipo de informação. Mas existe uma população que tem esse interesse. E esse pessoal, com os dados abertos, começa a fazer esse tipo de trabalho e pode chegar até onde eles querem. Agora, quais são as limitações? As limitações estão justamente nessa necessidade de um indivíduo que seja mais especializado para seu efetivo uso. Então, aí tem um contraponto, que é que os dados abertos podem se caracterizar como um elemento, caso isso seja pensado somente na disponibilização do acesso, como um elemento que, ao invés de diminuir as distâncias entre os indivíduos, ele pode se caracterizar como um elemento que aumenta as distâncias entre indivíduos menos e mais especializados. E aí eu vou contar duas experiências aqui também, que são experiências que me marcaram. Essa é de um colega meu lá no Rio, que ele trabalha numa empresa que faz uso de softwares para consumo de dados em formatos abertos. E a Prefeitura do Rio disponibiliza os dados da localização dos ônibus, o GPS do ônibus, em tempo real. Então, você sabe, você saberia se você conseguisse explorar esses dados, ou você sabe se você consegue explorar esses dados, os ônibus do Rio, em que momento que eles estão, aonde eles estão passando, qual é o ônibus, aonde ele está, qual é a velocidade média que ele está andando, tudo isso você consegue saber com dados em formatos abertos. Então, esse meu amigo, ele mora em Rio Bonito, e ele leva cerca de duas horas para chegar a Rio Bonito, saindo do Rio de Janeiro, normalmente. Então, ele criou uma aplicação que monitora os ônibus e que, a partir de um determinado horário, o ônibus começa a informar para ele em quanto tempo ele vai chegar naquele ponto de ônibus que está mais perto do local que ele trabalha. Com isso, ele me diz que ele conseguiu ganhar cerca de meia hora a 40 minutos de trabalho todos os dias. Todos os dias. Então, isso é algo bem legal para ele. Bem legal. Ele é avisado, ele desce, chega no ponto do ônibus, e o ônibus dele está vindo, porque os dados estão disponíveis em formato aberto. Então, olha que legal que o dado aberto fez por ele, porque ele tem a condição de explorar. Tem outras pessoas que não têm condição de explorar. Aí, o que esse meu amigo pode fazer? Esse meu amigo pode criar um aplicativo e disponibilizar isso para todo mundo. E aí, os dados abertos começam a favorecer todo mundo, que é a ideia que algumas infraestruturas de dados têm, inclusive a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ainda, ela tinha essa ideia, porque é baseada em um projeto americano e em um projeto inglês, principalmente, que tem essa ideia, de criação de existência de infomediários, que são as pessoas que são intermediárias entre os dados, e eles criam uma informação, criam um aplicativo, criam um meio para que as pessoas mais comuns, vamos dizer assim, pudessem ter acesso a esse negócio. Isso é muito legal, muito legal, funciona bem. Mas eu estou aqui para levantar alguns problemas, controvérsias e discussões sobre essa ideia dos dados abertos. Mas imagina que esse meu amigo seja um pouco egoísta e ele fale assim, não, mas naquela hora eu não quero encher o meu ônibus. naquele horário ali eu quero que o meu ônibus fique mais vazio. E ele coloca um IF, um SI, dentro da aplicação dele, que é consumida por todo mundo, e ele fala assim, naquela hora ali não mostra para os outros ônibus que eu vou pegar, só mostra para mim. Ele pode fazer isso com dados abertos. E o software que ele construiu é dele. A aplicação que ele construiu é dele. Então, os dados abertos, eles têm o potencial para trazer essa coisa positiva para toda a sociedade. Ele tem o potencial para ser usado para a sociedade de benefício próprio, em benefício da comunidade onde ela está inserida. Mas é preciso pensar em outros mecanismos também que nos deem a possibilidade de um maior número de pessoas possível poder consumir isso. Então, aí que parte da ideia do que a gente está chamando de democratizar e favorecer a apropriação social da informação. democratizar na ideia de tornar acessível a todas as classes, que é o que, como diz no dicionário. No nosso caso, vamos tornar disponível ou acessível para a maior parte das pessoas que a gente puder. E tornar acessível não diz respeito ao acesso, mas visando o que a gente chama de apropriar, que é tomar para si. Eu torno acessível para que aquela pessoa consiga tomar aquilo para si, tomar aquilo para o seu dia a dia, favorecendo a sua tomada de decisão para si e para todos aqueles que ele quer favorecer. Esse mesmo amigo meu, por exemplo, ele fez outra coisa, a gente falou de um exemplo voltado para o social, para o dia dele, dia a dia dele. Mas ele também fez uma outra coisa, que é, ele pegou os dados da CPRM, a CPRM, que é a área para exploração mineral no Brasil, ela publica um serviço com áreas disponíveis para exploração mineral. O tio desse meu amigo, ele tem uma pequena mineradora e ele tem interesse em saber quais são as áreas livres ao entorno da mineradora dele para ampliar a área de atuação. Quando a CPRM, às sete horas da manhã, publica esses dados, às sete e cinco da manhã, o tio dele já recebeu uma mensagem dizendo se alguma daquelas áreas ali do lado está disponível para exploração. São as potencialidades do dados aberto. E são as... Agora, talvez a CPRM pudesse, e é isso que a gente vai passar a discutir em seguida, talvez a CPRM pudesse criar um serviço que apresentasse esses dados sobre um mapa, mostrando para todos aqueles que se cadastrassem como interessados de onde esse dado vai estar sobre essa possibilidade. É isso que a gente está falando de democratizar. Talvez isso democratizasse essa informação. Talvez isso tirasse desse meu amigo do tio dele, uma possibilidade que hoje está um pouquinho exclusiva para ele e para outros que têm a condição, e amplificasse e democratizasse isso para um número maior, favorecendo essa apropriação social da informação. Nesse contexto, aqui entra a ideia da visualização, porque a visualização tem características que, ao olhar, você consegue perceber. Você não precisa de softwares complexos para explorar, você não precisa de conhecer, e eu vou dar um exemplo disso logo em seguida. A visualização tem em si esse elemento de democratizar os dados, principalmente a visualização por meio de mapas, porque ela nos coloca um contexto, ela traz o contexto local, e aí eu vou dar um exemplo disso logo em seguida. Quando a gente fala de visualização de dados, por exemplo, esses dados que estão apresentados aí na tela, são o programa de aceleração do crescimento e investimentos em estabelecimentos de farmácia popular. O que você acha, hoje, que é o público-alvo da farmácia popular? É um público que tem a necessidade de comprar medicamentos e, principalmente, medicamentos, e, possivelmente, medicamentos de uma forma mais barata, que tem o menor poder aquisitivo, precisa comprar um medicamento mais barato. Se eu publico esses dados da forma que ele está aí no lado esquerdo, aqui, dessa forma aqui, esse indivíduo que está em dados abertos, ele está cumprindo o papel dele de ser publicado em dados abertos, esse indivíduo tem que conhecer uma ferramenta como o Excel ou como qualquer coisa desse tipo, explorar esses dados, ficar procurando endereço por endereço no entorno dele aonde tem aquela farmácia popular que atende a ele. Se eu publico, se eu pego esses dados e publico cada uma das farmácias populares como um pontinho em um mapa, eu permito para ele, visualmente, olhando para aquele negócio, identificar aquilo que está mais perto dele, identificar aquela que está do lado dele e, possivelmente, sugerindo uma rota para ele chegar lá mais rápido. É disso que a gente está falando de democratizar, só mudando a forma de apresentar. Isso não é válido para a ideia de visualização de informação. Por quê? Porque a visualização de informação entra um pouquinho naquele contexto de coisa dada, de informação pronta, que é, por exemplo, a geração do PIB. Alguém foi lá, fez um trabalho, gerou o PIB e apresentou aquele PIB, que é o produto interno bruto, mas a partir de uma visão, que é uma visão daquele grupo que fez. Então, nesse caso, para que a gente minimize esse tipo de coisa, uma vez que essas estratégias, uma vez que a visualização, ela dá a informação, ela pode se caracterizar também como um elemento de poder para quem publica, se ela é unidirecional, se eu não tenho a possibilidade de discutir, de gerar o contraditório a partir daquela visão, a gente conversa sobre a ideia da participação ampla sobre essas visualizações, que a Sarita amplificou aqui com outras ideias de participação, coprodução e coisas mais. Então, na medida em que eu tivesse o mesmo conjunto de dados e aquele conjunto de dados produz uma visualização e eu tivesse a possibilidade de que aquela visualização gerasse, na própria ambiente onde ela está sendo visualizada, uma discussão e apresentações de outras visões a partir do mesmo conjunto de dados, possivelmente, eu minimizo essa influência única, por exemplo, aquela discussão da guerra lá, se eu tivesse uma possibilidade de um ambiente, uma infraestrutura aberta onde vários outros pesquisadores, pessoas, pudessem discutir aquele assunto e aquela discussão ficasse publicada junto com aquela visualização, possivelmente, eu garantiria a democratização dos dados e tornaria essa apropriação social da informação menos influenciada por um único autor. Então, essa é a ideia, gente, que eu queria passar para vocês. E aí, só para fechar, para que a gente não evite, que é um dos objetivos dos dados abertos, também da informação aberta, um esforço redundante, o IBICT está trabalhando num sistema muito legal chamado Visão, que eu acho que eu sugiro que vocês busquem conhecer, porque é um sistema que tem justamente essa ideia de permitir que pesquisadores consigam criar visões diferentes a partir de conjuntos de dados abertos, publicados, e permitir uma discussão no entorno dessas visões publicadas para que isso gere uma democratização de fato dos dados. Então, a visualização dos dados seria uma apresentação do dado conforme ele está na tabela, em um mapa, por exemplo, a gente entende que ela garante, favorece a democratização e a apropriação social da informação, a visualização da informação precisa de uma participação possivelmente controversa para garantir isso. Essa é a ideia, desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Obrigado. Convidamos o palestrante Eduardo Dalsin, do Núcleo de Computação Científica e Geoprocessamento do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para apresentar a palestra intitulada A Experiência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro na abertura e Publicação de Dados de Pesquisa. Pronto. Eu vou pedir licença para apresentar de pé, não consigo ficar muito tempo sentado, foi um problema para minha mãe, mas isso não vem para as professoras. Mas eu vou falar um pouco, talvez, de uma parte mais prática, eu sou relativamente novo nessa área de entender um pouco agora a questão da ciência aberta e dados abertos, mas eu vou falar um pouco da experiência do Jardim Botânico do Rio de Janeiro na publicação ou abertura dos dados de pesquisa. Eu acho que... Eu queria dar só um contexto aqui para quem não conhece talvez muito bem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Já uma senhora de 211 anos de existência, foi fundada há muitos anos, primeira casa de ciência do Brasil, que, na verdade, é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente e se tornou um instituto de pesquisa de fato lá no fim dos anos 90, cuja missão é essa aí, de promover e realizar pesquisas científicas com ênfase na flora. Um detalhezinho, uma reserva da biosfileira da Mata Atlântica, da Unesco. Nós temos lá, só para complementar o contexto do que é o Jardim Botânico, muitos passeiam no Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro. Quem já passeou no Jardim Botânico no Rio de Janeiro? Pode levantar. Ah, que legal. Nossa! Poucos sabem que é um instituto de pesquisa que tem coleções científicas e uma diretoria de pesquisa com uma rede laboratorial bem estruturada. Todo esse movimento de consolidação do Jardim Botânico como instituto de pesquisa foi lá no final dos anos 90. Eu estou lá desde 1983. E nós temos também associados também nessa época foi criado em 2011 uma escola nacional de botânica tropical com cursos de pós-graduação e estamos inaugurando o doutorado profissional a partir do ano que vem no mestrado profissional e doutorado profissional. Eu tenho o privilégio de dar uma disciplina lá que é gestão de informação em biodiversidade. Nós temos também uma publicação científica que está no Cielo. Isso aqui é um pouco da produtividade ou do resultado da nossa revista científica. E eu acho que o carro-chefe talvez, além da produção científica, são as coleções científicas. Mais de 741 mil amostras de herbário, carpoteca são coleções de frutos, xiloteca de madeiras, laminários são aquelas lâminas para microscópios, geralmente com cortes anatômicos de plantas e a nossa coleção mais moderna que são bancos de DNA e a que geralmente todo mundo conhece passeando pelo Jardim Botânico são as coleções vivas, 12.500, mais de 12.500 indivíduos. Isso aí contando o arboreto, as árvores, além da coleção de orquídeas, bromélias, samambaias e cactos, enfim, são coleções específicas. Isso é um pouco da visão hoje do Jardim Botânico, do nosso prédio do herbário com uma área de educação ambiental, as escolas visitam muito hoje a própria diretoria de pesquisa que assumiu esse papel também de falar o que o Jardim Botânico desenvolve de pesquisa científica e todas as nossas coleções, aí já começam a falar um pouco da gestão de dados, já estão informatizadas por um sistema que foi desenvolvido lá a partir de 2003, que é o jabote, todas as nossas coleções citadas ali anteriormente, com mais de 830 mil registros. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro também, para finalizar o contexto, ele também tem o Centro Nacional de Conservação da Flora, que é o agente responsável pela avaliação de risco de extinção da flora brasileira. Ele foi criado em 2008, então o Jardim Botânico tem esse mandato também de avaliar o risco de extinção da flora e vem avaliando desde então e entregando as metas nacionais de avaliação de risco de extinção desde a sua criação. E onde eu estou lotado, foi criado o núcleo, o ROC recriado, o Núcleo de Computação Científico Geoprocessamento lá em 2010, com algumas atribuições, entre elas, a de administração de dados científicos, que é um pouco o que eu vou falar aqui para vocês dessa publicação dos dados. Lá em 2012, logo depois da criação, nós lançamos uma política de acesso a dados científicos, que foi a política que a Juliana analisou lá e depois daquele e-mail dela eu fiquei muito incomodado, porque nós estávamos com uma nova política para ser publicada e ela deve estar sendo assinada dessa semana ou a próxima, que já é uma evolução significativa daquela política de 2012 e que trata especificamente dos princípios da ciência aberta. E já traz... Aquela política nossa estava muito focada nos dados das coleções, porque o Jardim Botânico já compartilha os dados das suas coleções desde 2003, se não me engano. E agora o foco realmente é outro em função de toda essa dinâmica voltada para a ciência aberta e dados abertos. Então, como eu falei, o Jardim já tem essa história de compartilhar dados das suas coleções científicas, porque a botânica avançou muito desde a década de 1980, vem desenvolvendo estudos na criação de bancos de dados de biodiversidade, especialmente a botânica, a zoologia, por algumas razões, ficou um pouco mais para trás, mas as coleções científicas botânicas já do final da década de 1980, já tinham avançado bastante na informatização dos dados e logo já se sentiu uma necessidade ou as vantagens de se compartilhar esses dados entre diferentes institutos e coleções científicas botânicas. E o Jardim, então, seguindo essa tradição, foi a primeira instituição a publicar seus dados e compartilhar seus dados na infraestrutura global de informação em biodiversidade, que é o DIBIF. Em 2014, que é o que eu vou falar para vocês, que é a infraestrutura que consolidamos, desenvolvemos lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro para publicar dados de pesquisa, nós conseguimos um apoio do MCTI dentro do sistema, da implementação do Sistema Brasileiro de Informação em Biodiversidade, que estava em andamento naquele ano pelo MCTI, conseguimos um recurso para desenvolver esse projeto coordenado pela doutora Rafaela e que tinha esses quatro componentes e um desses componentes era a integração de dados. Esse componente tinha um objetivo ambicioso, talvez até um pouco pretencioso, de tornar o Jardim Botânico uma instituição modelo no tratamento, qualificação e compartilhamento de dados de biodiversidade. Então, esse era o nosso foco, nós conseguimos juntar dois, três bolsistas para avançar nesse projeto. E aí, um pouco de olhar para a instituição e perceber quais são os dados que o Jardim Botânico tem sob sua guarda ou produz. E aí, vamos chamar de recursos de informação esses diferentes, digamos assim, tipos de dados. desde os objetos que estão lá nas coleções científicas a planilhas em computadores dos pesquisadores, apresentações, mapas gerados e criados pelo CNC Flora, por exemplo, com distribuição de espécies ameaçadas de extinção, documentos, imagens, os pesquisadores saem para coletar plantas e tiram um conjunto de fotos da flora brasileira importantíssimo, sem falar na biblioteca histórica e livros que todos têm. E aí, fomos no mercado, digamos assim, fazer prospecção tecnológica e olhar quais são, então, as ferramentas de código aberto e livres e gratuitas que poderiam ser utilizadas para gerir esses diferentes recursos da informação. Naquela época, encontramos esse conjunto de ferramentas. Nós já tínhamos o Jabote, que é o sistema de coleções desenvolvido lá pelo Jardim Botânico, mas encontramos o Secam, para publicação de metadados e de dados estruturados. Encontramos o The Space, vou falar um pouco mais deles, para dados não estruturados, o Resource Space para imagens, na verdade, mídia, com vídeos e gravações. E encontramos o GeoLoad para dados espacialmente explícitos ou dados espaciais. e lançamos, em 2015, se não me engano, o portal de dados da biodiversidade do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu não sei, aqui tem uma outra, tem uma apresentação, aí teria que dar um play aí, porque, não sei quem está comandando, não sei, tem som aqui, o... É só para mostrar para vocês que foi... E eu também indico... Programa Navegador da Globo News. O portal de dados... Ups! É só... Nem precisa... E eu também indico o portal de dados do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem várias coleções aqui, a lista de espécies de flora do Brasil, o catálogo da flora do Rio de Janeiro, o herbário virtual, reflora de... pesquisar todos os dados sobre flora brasileira que estão em outros jardins botânicos pelo mundo, estão agora acessíveis virtualmente, a parte daqui do Brasil. Então, é muita coisa, dá para passar anos aqui. Eu tive outro dia, a potência está em um encontro com... Vou passar aqui só para a gente... Então, foi uma divulgação muito legal nesse programa Navegador da Globo News, chamou bastante atenção, o portal deu um pico aí de visitas e foi muito interessante. E essa é a cara, aquela ali foi a primeira versão, então essa é a cara do nosso portal de dados hoje. Vocês podem visitar em dados, JBR, JGOV, BR, vou falar um pouquinho desses componentes. Como eu falei, para dados estruturados, a gente foi para o SECAM, é um sistema que está sendo utilizado por vários organismos internacionais e também pelo governo federal brasileiro que adotou o SECAM para o seu portal de dados abertos. então essa aqui é a cara do nosso SECAM, então os dados estruturados estão indo morar nesse repositório e geralmente são planilhas. E o que foi interessante foi que, com a infraestrutura de dados abertos e a obrigatoriedade dos órgãos federais em publicar seus dados, o que tinha sido criado para publicar dados científicos foi adotado por toda a instituição e hoje a gente publica, por exemplo, dados de visitação. Então a mesma ferramenta que foi criada para atender a diretoria de pesquisa foi adotada por toda a instituição para atender uma demanda de dados abertos do governo federal. Para dados não estruturados, PDFs, DOCs e apresentações, nós fomos para o Despace, que é uma ferramenta também muito utilizada em repositórios de produção intelectual em universidades e mesmo no Brasil, e aí também essa é a cara do nosso repositório hoje com uma série e aí também a instituição o gabinete da presidência a diretoria administrativa está devagarzinho percebendo que tem vantagens você colocar relatórios de gestão não só torná-los públicos mas para que isso possa estar disponível sempre de uma forma indexada e acessível fácil e rapidamente. aqui por exemplo é o catálogo de plantas e fungos do Brasil enfim que não passa um dia sem ninguém ligar lá para a Rafaela e pedir poxa dá para me mandar o catálogo em PDF gente não se manda mais eu brinco pessoal isso é anos 90 a gente expõe as coisas e vocês consomem é assim que funciona. para imagens essa foi uma grande surpresa esse sistema resource space também gratuito de código aberto a gente conseguiu organizar principalmente o acervo de imagens que o Centro Nacional de Conservação da Flora tem e hoje esse sistema tem mais de 25 mil registros de imagens pouca coisa ainda de vídeo pouca coisa ainda de gravação são umas entrevistas que saíram em rádios que a gente está colocando aí mas quando se precisa de uma foto a comunicação precisa de uma foto de uma planta ameaçada de extinção isso agora não está mais tem que estar no computador de não sei quem não está disponível para todos e por fim o GeoNode foi a última ferramenta que a gente conseguiu implementar a gente estava entre duas ferramentas e aí fomos beber na fonte da Embrapa e temos uma relação boa com o pessoal da Embrapa informática e fomos ver como é que eles estavam fazendo que a gente teve dificuldade com a ferramenta que é o GeoNetworks do Ministério do Meio Ambiente e eles estavam utilizando o GeoNode e a gente resolveu experimentar e conseguimos implementar então também o nosso repositório para dados espacialmente explícitos que muitos dos mapas que foram produzidos para o Centro Nacional de Conservação da Flora e que são anexos digamos assim das espécies ameaçadas de extinção áreas prioritárias para a conservação e na verdade todos os dados produzidos vão morar aí nesse repositório espacialmente explícitos nós temos outras a gente vive nesse mundo maluco onde os computadores conversam entre si então a gente publica dados para não humanos também são outros computadores outros sistemas e essa ferramenta é bem específica para dados de biodiversidade porque ela foi desenvolvida pelo Dibif que é o repositório global de dados de biodiversidade e ela publica e nós publicamos dados de coleções científicas num formato também específico que é o Darwin Core e esses dados ficam expostos para os repositórios consumirem esses dados e eu vou mostrar alguns deles aqui então nós temos também e um desses dados que são publicados lá na nessa ferramenta para ser consumido é os dados da Flora do Brasil isso é um outro sistema que foi desenvolvido porque publicar um checklist da Flora foi uma meta do governo brasileiro na verdade uma meta global da estratégia global de conservação de plantas em 2010 nós o sistema foi desenvolvido para publicar essa lista de plantas brasileiras e hoje ele está sendo utilizado ele foi modificado foi desenvolvido pelo pessoal da COP do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ele hoje é utilizado para publicar a Flora do Brasil que é a meta de 2020 nós temos ainda o Herbário Virtual Reflora com mais de 3 milhões e meio de registros e imagens em alta resolução que também geram um componente muito pesado de infraestrutura computacional armazenar essas imagens de alta resolução do Jardim Botânico e o Jabot que é aquele sistema de coleções científicas ele hoje é ofertado como software como serviço para mais de 48 herbários brasileiros inclusive o IBGE por exemplo que está dentro do Utiliza o Jabot para organizar as suas coleções científicas como eu falei o IPT essa ferramenta ela publica todos esses milhões de dados para esses repositórios institucionais e aí o repositório do DIBF que eu falei que é o global o repositório do ICMBio e do próprio CBBR esse é o repositório global que eu falei que hoje tem mais de um bilhão de registros de biodiversidade aqui um bilhão e trezentos mil registros vocês perceberem como os dados abertos estão se propagando e já vem de longa data se propagando em relação a biodiversidade e aqui a página do Jardim Botânico do Rio de Janeiro nesse repositório global agregador global com todos os dados das nossas coleções e por que que isso é importante porque você disponibilizar dados para o DIBF consumir que é esse repositório global virou uma das metas de biodiversidade de AIT que é a Convenção Mundial de Biodiversidade Global de Biodiversidade da CBD finalizando hoje a gente disponibiliza para consumo quase 4 milhões de registros não só das nossas coleções mas também dos herbáceos associados cujo Jardim Botânico gerencia esses dados nós temos associado ao portal também uma wiki que fala um pouco dos dados que a gente entrega como são esses dados porque todo dado que a gente oferta para ser consumido ele tem um padrão então a gente tem esse dicionário de classes e termos que quem consome nossos dados pode consultar a wiki e ver que esse termo aqui por exemplo número de tombo pertence ao padrão Darwin Core essa é a sua discreção mais formal enfim alguns detalhes do consumo desses dados para quem está consumindo e nós de novo publicamos dados para não humanos também como web services para serviços para outros sistemas dinamicamente consumirem nossos dados e aí temos os dados das coleções científicas e os dados da flora brasileira e do próprio CNC Flora publicado através de serviços só para ir na direção da da discussão como Wesley estava provocando provocando qual é o problema que a gente enfrentou em implementar essa infraestrutura se esse homem palito aqui quiser saber o que o jardim botânico tem sobre o pau-brasil ele ia ter que entrar na página do SECAM pesquisar o que você tem de pau-brasil de planilha o que você tem de documento ele tinha que entrar em cada uma dessas ferramentas e pesquisar então obviamente uma das características desses sistemas aqui é ter uma API é uma forma de outros programas se comunicarem com eles então nós desenvolvemos uma ferramenta de busca onde o homem palito pergunta para a ferramenta o que o jardim botânico tem sobre o pau-brasil e ela vai consultar então em todas as ferramentas e vai devolver então o ideal é que todos esses recursos esses recursos de biodiversidade nos repositórios estejam indexados pelos quatro componentes de indexação de recursos de informação de biodiversidade recurso temporal temático espacial e taxonômico só para dar um exemplo aqui se eu tenho um documento falando das bromélias do parque nacional de Itatiaia esse documento ele está aqui nesse contexto porque eu sei que pertencem às bromélias e ao parque nacional do Itatiaia esse é o contexto se são as espécies ameaçadas de bromélias do parque nacional de Itatiaia ela vai estar aqui porque elas são as espécies ameaçadas de bromélias do parque nacional de Itatiaia não vou me alongar aqui nessa explicação porque o meu tempo está acabando qual é o problema dessa indexação é que essa mesma entidade aqui que é o pau-brasil no mundo real ela tem documentos que tem palavras-chave hoje em dia chama meus filhos chamam de hashtag eu sou do tempo da palavra-chave tem termos associados a esses recursos tem uma escata que chama Cezalpini Equinata lá no herbário tem um relatório em inglês com um nome vulgar em inglês Brasil Wood um nome antigo aqui Cezalpini Obliqua que hoje é um sinônimo de Cezalpini Equinata que já é sinônimo de pau-brasília e Birapitanga tem uma foto no Ressorce Space então o que eu tenho que fazer eu tenho que desenvolver na verdade é um vocabulário onde o homem palito pergunta o que o Jardim tem sobre o pau-brasil ele vai perguntar para o Tesauro quais são os termos relacionados ao pau-brasil e ele vai lá em cima perguntar para as ferramentas o que você tem sobre Cezalpini Obliqua Birapitanga e vai receber de volta todos os recursos isso ainda é um problema então a gente desenvolveu quer dizer adotamos uma outra ferramenta de código aberto e gratuito que é o tema 3 desenvolvida pelos argentinos e começamos a construir um vocabulário controlado que não só fazia as referências mas também todos os termos que a gente entrega nos nossos bancos de dados se tem um campo lá cujo tipo de vegetação é mata atlântica aqui você consome o que o Jardim Botânico entende sobre mata atlântica e aqui tem a descrição do que nós estamos integrando porque a interoperabilidade ela tem que ser sintática mas tem que ser semântica também e aí desenvolvemos dois protótipos de ferramenta de busca integrada mas aí o projeto acabou os bolsistas foram embora e essa aí está parada um pouquinho só para finalizar nós estamos tão compromissados com os dados abertos que a gente publica os dados abertos dos dados abertos ou seja como é que isso aqui são os códigos dentro do repositório de programas o github se você quiser fazer um portal igualzinho do Jardim Botânico você vai encontrar todas as informações e códigos de customização que você precisa para criar exatamente o que a gente criou então essa eu acho que foi a experiência e aqui então o portal de dados brasileiro também já está consumindo já há algum tempo os dados lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro dentro da infraestrutura nacional de dados abertos gente obrigado era isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência institucional nesse caminho de abertura e publicação de dados da pesquisa científica desenvolvida lá no Jardim obrigado convidamos o palestrante André Zuvanov técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para proferir a palestra intitulada 55 anos cooperando para transformar dados em conhecimento bom dia a todos queria agradecer em nome do IPEA primeiramente pelo convite para participar desse evento certamente já está se mostrando muito valioso para todos especialmente para mim gostei muito das apresentações bom o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada está completando esse ano 55 anos de pesquisa não apenas na área econômica na área social pesquisa em ciências sociais em geral e o que eu vou tratar aqui na perspectiva de dados abertos governo aberto ciência aberta é exatamente o nosso histórico a nossa experiência em compartilhamento em uso de dados dentro do governo afinal o IPEA é uma instituição pública uma fundação pública vinculada ao Ministério da Economia então está dentro do governo um pouco sobre as nossas plataformas também bem na linha do que o colega aqui do Jardim Botânico apresentou de quais são as ferramentas as bases de dados que nós disponibilizamos para a sociedade e que vocês podem fazer uso e por último a experiência do laboratório de ciência de dados do IPEA Bom, o IPEA como eu disse é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Economia e que tem aí vou destacar como missão aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento então ele tem um objetivo institucional muito forte de avaliação e de colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas inclusive políticas em saúde por meio da produção e disseminação de conhecimento e assessoria ao Estado então ele tem na sua missão a disseminação aí eu destaco de conhecimento que envolve compartilhamento de bases de dados aí eu destaco dois objetivos estratégicos do IPEA o primeiro é ampliar o acesso e o uso de bases de dados necessárias à avaliação e proposição de políticas públicas e o segundo objetivo o de disseminar as informações e conhecimentos produzidos nos formatos adequados a diferentes públicos-alvo o IPEA nesse na execução desses objetivos estratégicos dessa sua missão não realiza sua atividade sozinho ele realiza isso em uma rede de organizações incluindo os ministérios das entidades do governo mas também entidades da iniciativa privada organizações da sociedade civil uma amostra que eu coletei dos diversos do número bem significativo que está no repositório de conhecimento do IPEA dos artigos dos livros de toda a produção eu destaco aqui para mostrar um pouco a diversidade dos estudos do IPEA que podem contribuir em diversas áreas além da pesquisa econômica incluindo trabalho incluindo educação incluindo saúde pode ser muito com certeza essa área de estudos em ciências sociais a perspectiva social a perspectiva econômica inclusive saúde com certeza pode ser muito útil a vocês interessados especialmente na área de saúde o IPEA já vem há algum tempo investindo especialmente em políticas e práticas de governança de dados então eu trago aqui para ilustrar a definição da política de segurança na informação e comunicação do IPEA o sistema de gestão de segurança na informação uma série de normas e regulamentações práticas e de governança que nós estabelecemos e por final um catálogo nós temos um catálogo de bases de dados que envolve bases de dados relacionadas a pesquisa econômica a pesquisa social e bases de dados de registros administrativos são sistemas de informação do governo federal especialmente do governo federal nesse sentido nós fizemos estabelecemos diferentes níveis de segurança da informação dentro do IPEA em que dependendo da classificação da base de dados nós disponibilizamos esses dados internamente ou em repositórios restritos pastas restritos ou em servidores restritos em que nem mesmo os pesquisadores do IPEA conseguem extrair dados e colocar em outros meios especialmente se forem dados identificados e os dados identificados e sensíveis dados de pessoas e de empresas sensíveis também são colocados aí já num terceiro nível de controle de segurança que é a sala de sigilo que foi estabelecida há alguns anos pelo IPEA em que não há sequer a possibilidade de um computador ou um hacker e tal invadir já que os computadores lá instalados o data center instalado na sala de sigilo ele está desconectado da rede de computadores do IPEA isso trouxe uma foi uma capacidade que o IPEA investiu em ter e que trouxe a possibilidade do IPEA trazer um conjunto de bases de dados que antes não poderia ser compartilhado com o IPEA essa sala então tem esse objetivo de proteger a informação disponibilizada para o IPEA por outras instituições tem dentro da sala um data center próprio que possibilita e dá uma capacidade de computação significativa para os pesquisadores afinal de contas não bastava as bases estarem lá a gente precisava processar fazer cruzamento e normalmente as bases de dados que estão na sala de sigilo tem um volume de registros de dados muito grande a gente está tratando de sistema de informação então tem bilhões de dados dezenas de terabytes armazenados lá na sala de sigilo bom então tratando um pouco aí já das ferramentas de compartilhamento e de bases de dados compartilhadas pelo IPEA em primeiro lugar eu queria falar um pouco do portal que é a porta de entrada para todas essas ferramentas todas as que eu vou falar aqui estão lá ele tem recebido uma quantidade significativa 4,2 milhões de visitas no ano passado e com um crescimento desde 2010 de 85% lá no portal nós temos a divulgação de toda a produção do IPEA absolutamente toda está disponível no portal que envolve as publicações os artigos os textos textos para discussão que é uma série de publicações tradicional mais tradicional do IPEA livros a revista planejamento de políticas públicas planejamento de política econômica e as outras publicações além das ferramentas sobre as quais eu vou falar sobre cada uma delas aqui primeiro é o portal IPEA Data esse é o principal portal de compartilhamento de dados do IPEA tem mais de 2 milhões de visitas no ano passado um crescimento significativo em relação ao ano anterior o IPEA sistematicamente investe na atualização do conteúdo desse portal é um trabalho contínuo não basta disponibilizar em um ano e não ter continuidade da atualização os principais temas no IPEA Data são população emprego salário e renda produção e uma série de outros o portal disponibiliza como o colega aqui do Jardim Botânico falou uma API ou seja uma possibilidade de outros computadores se conectarem aos computadores do IPEA para acessarem diretamente os dados sejam computadores pessoais você em sua casa pode acessar essa API como os computadores das universidades das organizações sociais ou de outras instituições públicas e também o IPEA publicou recentemente um pacote específico na linguagem da ferramenta AR uma linguagem muito utilizada de software aberto para ciência de dados e publicou um pacote que é o IPEA Data AR que está disponível no repositório no repositório de pacotes do R no repositório oficial que é o CRAM a segunda ferramenta que eu gostaria de falar é o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil que compila dados dos censos do IBGE é uma ferramenta que foi desenvolvida em conjunto aí um exemplo de solução dada feita em conjunto pelo IPEA e por outras organizações nesse caso pelo PNUD e Fundação João Pinheiro do governo de Minas Gerais ele possibilita essa plataforma o Atlas de Desenvolvimento Humano a consulta ao índice de desenvolvimento humano e outras variáveis de todos os municípios então além do dado nacional é muito importante ter o compartilhamento aí a possibilidade de acesso a dados de municípios estados regiões metropolitanas RIDs que são as regiões integradas de desenvolvimento e essa ferramenta possibilita isso traz aí além do IDHM outros 200 indicadores de diversos setores esses dados como eu disse são extraídos do censo então ele agrega isso foi uma coisa muito importante discutida aqui não basta a gente divulgar uma quantidade gigantesca de dados é preciso tratar esses dados analisar esses dados e colocar também os dados sobre a perspectiva temporal longitudinal e essa ferramenta permite aí então traz análises compilando dados de três censos em breve teremos aí um outro censo e ela será atualizada o Atlas da Vulnerabilidade Social também é outra ferramenta disponível pelo IPEC que traz análises relacionadas com o foco na vulnerabilidade social mais uma vez uma ferramenta que traz informações compiladas analisadas de diversas fontes isso é uma tem sido uma característica uma preocupação do IPEA de compilar trazer diversas informações que estão hoje no IBGE em diversos sistemas administrativos do governo e traduzir ou digerir essas informações em ferramentas que a sociedade pode utilizar outra ferramenta é o mapa das organizações da sociedade civil ela traz um conjunto de dados que tem uma característica diferente mas interessante que é ele é na verdade um sistema de informação em que as organizações são agora obrigadas a cadastrar os seus projetos com o governo e essas informações então passam a compor o banco de dados que é publicado para a sociedade o IPEA não apenas compila as informações como é a instituição que hospeda esse sistema de informação que desenvolve que mantém e que recebe esses dados das próprias organizações outra ferramenta é o Atlas do Estado brasileiro é uma ferramenta mais recente que compila informações de relatório anual de informações sociais que são informações que as empresas são obrigadas a coletar e a disponibilizar para o governo da pesquisa nacional de amostra do domicílio do IBGE do tesouro do sistema de administração de pessoal do CIAP do Ministério da Economia e outras bases de dados e compila informações sobre pessoal no setor público tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal outra ferramenta é o Atlas da Violência mais uma vez trazendo aí uma perspectiva focada em um setor específico como eu falei anteriormente das ferramentas de vulnerabilidade ou de pessoal Atlas do Estado seja recursos de pessoal no Estado agora uma ferramenta tratando de um problema específico sério prioritário para a sociedade brasileira que é o Atlas da Violência e que tem informações compiladas de diversas fontes também outra informação que usa aí eu queria destacar que ela utiliza uma ferramenta que foi citada aqui o The Space é o repositório de conhecimento do IPEA o The Space é a versão brasileira foi produzida pelo IBICT em 2004 e nós já utilizamos há muitos anos no IPEA compilamos toda a produção está disponível no repositório que permite inclusive a federação ou seja a conexão do repositório do IPEA com repositórios de outros órgãos outras instituições outra ferramenta que eu gostaria de destacar é o IPEAJUS que é uma base de dados que está em construção no IPEA e que buscou endereçar um problema sério que nós tínhamos de coletar de obter dados sobre o sistema judiciário brasileiro um enorme esforço foi dedicado do IPEA para compilar informações que hoje estão disponibilizadas ou em sistemas de informação de andamento de processo em diferentes tribunais como informações que são disponibilizadas unicamente em forma textual em diários de justiça foram aplicadas técnicas de raspagem de dados para extrair informações que estão em texto e transformar em banco de dados estruturado e que permitissem as análises esse trabalho como eu disse está em construção já algumas publicações baseadas nos dados preliminares coletados e em breve disponibilizaremos bom e o outro assunto o próximo assunto que eu gostaria de tratar é um pouco a nossa experiência do laboratório de ciências de dados do IPEA o nosso objetivo no laboratório é obter ou seja coletar principalmente registros administrativos disponíveis no governo federal e organizar tratar esses dados aí passar a fazer a qualidade dos dados e integrar esses registros administrativos um desafio muito grande por exemplo fazer a identificação de cidadãos em diferentes bases cada uma delas tem muitas vezes identificadores diferentes ou a duplicidade de dados então é um desafio enorme fazer essa integração que possibilite que permita fazer o cruzamento de dados e a avaliação de políticas públicas baseadas nesses dados e isso envolve além do desafio do cruzamento da identificação de indivíduos e de empresas envolve uma capacidade computacional muito grande um processamento de grandes volumes de dados é isso que a gente tem tido a experiência lá no laboratório de ciência de dados e além disso de compartilhar as nossas ferramentas com outras instituições com a sociedade então a gente tem criado também softwares pacotes de software para disponibilização para a sociedade deixo aqui o link de dois um é um pacote de leitura de microdados públicos que é o microdados Brasil e o segundo é o valida RA valida registros administrativos que traz algumas funcionalidades para validação de registros disponíveis nos sistemas de informação do governo brasileiro é isso obrigado por todos e está aqui o contato do IPEA convidamos também para compor a mesa a senhora Sarita Albagli o senhor Wesley P e o senhor Eduardo Dalsin obrigado adorei adorei todas as apresentações quero fazer uma pergunta para a Sarita que eu gostei muito da apresentação dela eu milito desde a década de 80 ainda em ciência aberta e concordei com 90% do que você falou mas eu fiquei com a impressão que você talvez deu a impressão de que a iniciativa privada é sempre ruim ela mexer com os dados abertos e que quando é o estatal é sempre bom e eu acho que não é necessariamente assim eu acho que o legal é ter os dados abertos e qualquer um poder fazer iniciativas por exemplo pode ter uma startup que vai pegar aqueles dados do ônibus e oferecer um aplicativo para a população e se ela ganhar dinheiro com isso não teria problema nenhum desde que esteja aberto para todos fazerem isso e ter inclusive vários concorrentes e eu acho que o Estado dificilmente teria agilidade para fazer alguma coisa desse tipo então acho que os dois esses dois agentes mais ONGs etc se todos tiverem acesso e todos fizerem coisas acho que a sociedade vai se beneficiar mais queria saber a sua posição sobre isso bom dia a todos eu sou Alexandre Pinto trabalho aqui na Fiocruz Brasil e participo do grupo de ciência aberta da Fiocruz minha pergunta vai para o Wesley antes de mais nada queria agradecer a participação de todas foi muito enriquecedor ouvi-los mas particularmente do Wesley eu queria saber do seguinte ele trouxe aqui com o próprio título da apresentação dele você visualizar por meio de mapas informação como estratégia de democratização eu queria problematizar um pouco porque eu acho que não é tão simples você trouxe um exemplo aqui que tudo bem era por ponto ali era fácil para um leigo entender aquilo dali mas quando você trabalha por exemplo com áreas e aí você começa a trabalhar com a área ali você pode inclusive dar a ideia equivocada uma vez eu estava trabalhando fazendo a apresentação por exemplo de um mapa e aí as pessoas dizem poxa mas quer dizer que a região norte está muito pior por quê? porque os municípios da região norte são grandes então destaca muito mais do que os municípios por exemplo de São Paulo que são pequenininhos então assim se você também não tiver um processo o que eu quero dizer assim a leitura do mapa não é um processo tão simples assim como a leitura de um gráfico assim como a leitura de uma tabela não necessariamente o mapa ele pode não ser uma ferramenta de democratização muito pelo contrário ele pode vender uma ideia errada enfim eu queria fazer uma pergunta geral em relação a essa questão que eu estava que nos preocupa que aparece muito na Fiocruz na relação com os pesquisadores que é das assimetrias globais quando a gente fala em compartilhamento porque tem a questão dos dados administrativos que a gente já tem uma tradição no Brasil por meio dos órgãos públicos de abrir essas informações e tem todo o cuidado com a proteção hoje em dia das pessoas mas no que diz respeito a dados de pesquisa qual é a preocupação de alguns pesquisadores assim legítima a gente faz pesquisa com dificuldades no Brasil às vezes com financiamento mais ou menos limitado com dificuldade de acesso a fontes etc e assim aí eu tive uma pesquisadora que falou comigo Cristiane eu estou fazendo pesquisa nessa área há décadas e tal a gente tem umas bases vem todo mundo em cima da gente querendo as nossas informações se a gente abre isso vão colocar lá em Harvard 20 pós-docs não sei quantos algoritmos e os sistemas que tem o potencial que tem e vão sair publicando os dados nesse mundo competitivo que a gente está de publicação quer dizer as condições são muito desiguais para a utilização do dado da expertise e de você ter estudante pós-doc então é uma questão que aparece com frequência nessa discussão que a gente entende que tem um fundamento e que eu achei interessante que a sua palestra até acrescentou essa dimensão da comercialização do dado que também está na pergunta dele que de você ter empresas esperando isso e aí é para depois fazer o uso comercial fazer o uso comercial dos dados quando você pode estar querendo abrir para justamente democratizar o acesso para mais gente poder usar e como muitas vezes a abertura também pode aumentar a simetria porque a gente abre faz uma pesquisa no Rio e abre e o colega de uma universidade no Brasil mesmo de uma área que não vai ter condição de fazer aquela pesquisa poderia usar virtualmente mas provavelmente antes dele o pessoal lá sei lá de Duque vai usar mais rápido e vai né enfim então é só para a gente avançar um pouco mais nessa discussão como é que a gente lida com isso nesse contexto que a gente está obrigada desculpa como é teu nome Fábio não acho que a sua pergunta é super pertinente inclusive claro você sabe que essa é uma discussão no movimento pela conhecimento aberto enfim e que na questão inclusive das licenças creative como você sabe que existem divergências dentro do movimento sobre licenças permitindo o uso comercial ou não tem toda uma discussão sobre isso uma discussão que não está fechada mas de jeito nenhum eu acho que o que eu quis passar foi a questão das assimetrias inclusive dentro do próprio setor privado acho que o estado inclusive não tem nenhuma prerrogativa de ser o ator bonzinho a gente sabe dos usos no vigilantismo que são feitos né e que continuam sendo feitos e que é uma coisa que a sociedade por isso que eu disse são movimentos que vêm da sociedade né que são a releituras então tem partes né das iniciativas de governo aberto de ciência aberta enfim que respondem né a esses anseios legítimos mas também existem muitas capturas né muitas cooptações né dessa questão da abertura então por exemplo no caso do setor privado o próprio Alan Rocha não sei se você conhece que é professor ele vem do direito trabalha com direito de propriedade intelectual inclusive trabalhou na política de dados abertos da Fiocruz e agora ele está se dedicando especificamente a questão dos direitos sobre os dados né então o que que ele diz ele diz que não existe ainda instrumentos de proteção sobre o dado em si né como granularidade mas sobre conjuntos de dados ou seja em torno do trabalho que é feito de agregação desses dados e ele diz que a tendência que está havendo hoje nos mecanismos de proteção de propriedade intelectual acaba está tendendo a privilegiar os grandes players no setor privado inclusive contra os interesses das startups que seriam aquelas que precisam e poderiam estar mobilizando para abrir novas frentes de inovação a gente sabe que vem dos pequenos empreendedores depois os grandes os grandes empreendedores não arriscam né esperam os pequenos arriscarem experimentarem aquilo e depois se transforma num grande num grande negócio então as startups né se não houver cuidado na maneira como a questão da proteção dos dados vai caminhar elas podem vir a ser profundamente prejudicadas então assim não é uma questão do público do privado né se for em favor de algum setor eu diria que seria da sociedade que envolve tudo isso mas como é que a gente lida com as assimetrias nas possibilidades de uso e aproveitamento desses dados assim sobre quer dizer eu acho que sobre essa questão dos dados dos dados de pesquisa né que existe essa discussão a Vanessa inclusive faz essa discussão na tese dela né que até mudou o nome virou dados para pesquisa enfim porque dados são dados que podem ser usados para pesquisa ou né num determinado momento inclusive eu acho que o próprio SIDAC está enfrentando isso são dados administrativos que tem um potencial de uso na pesquisa grande né e eu acho que é o que vocês estão fazendo mesmo ou seja eu acho que tem que esse processo de auscultar não é simplesmente dizer olha o pesquisador é o lado resistente da negócio não quer abrir tem vários atores e várias questões que estão postas aí nisso as formas de avaliação a gente discutiu isso na reunião da CAPES então se eu não privilegio uma forma de uso dos meus dados pelo compartilhamento né se eu privilegio na ascensão na carreira no acesso aos recursos justamente os mecanismos fechados o pesquisador vai tender a fechar eu sempre digo nós temos uma geração dos digitais que a tendência é por compartilhar mas se você cria que eu falei até na discussão da CAPES um cenário de hipercompetição de que você publicar nas revistas de fator de impacto que vendem o acesso aberto através da cobrança de taxa de processamento de artigos elevadíssimo você não está na verdade facilitando para ninguém nem como o caso do Zika da pesquisa dela que mostra que na hora de você fazer cooperação internacional em cima de dados nós não podemos ser vistos como simples provedores de dados brutos para que grupos científicos mais bem situados na chamada ciência internacionalizada no final assine o paper que vai gerar ser gerado a partir daquele negócio e que no final é o que vai contar como distribuição de recursos para a ciência etc. então assim eu sou contra pelo contrário acho que a abertura é fundamental mas a gente tem que é que nem a política de ações afirmativas que eu sou a favor por quê? porque a ideia de que a meritocracia de que todos são iguais e tem acesso igual e depende apenas de esforços individuais é absolutamente historicamente equivocada ou seja a gente a gente precisa tratar aqueles que estão em situações de vulnerabilidade em situações hierarquicamente distintas de maneiras diferentes e ter políticas para afirmar por isso que eu disse não é empoderar os poderosos é empoderar a vulnerabilidade por isso que eu digo a abertura ela está em disputa como é que a gente abre em que condições de que maneira e eu acho que isso é política a política segmento a segmento que eu acho que tem que ser pensado só passando um pouquinho para o que a Sarita comentou sobre a questão da iniciativa privada eu sempre fui entusiasta da participação da iniciativa privada até porque ela coloca recursos também para favorecer a abertura de dados mas a Sarita ela levanta um ponto que é essencial mesmo que é essa simetria então na mesma medida em que você tem essa abertura para todo mundo você tem que ter mecanismos que favoreçam essa democratização para todo cidadão porque não há mecanismos hoje que garantam uma responsabilidade social de quem vai pegar esse dado para o uso que ele vai fazer esses mecanismos não existem e a gente não pode ser ingênuo nem como a Sarita colocou nem da parte dos dados que o governo próprio está publicando porque quando você publica dados abertos você dá a possibilidade do questionamento do próprio governo e isso é importante como também para a empresa privada e isso precisa vir acompanhado de uma política que garanta maior equidade para que possa ser discutido de uma forma mais aberta eu concordo perfeitamente acho que a Sarita é brilhante a resposta dela com relação a sua questão eu acho perfeita também me dar uma oportunidade que eu não por questões minhas de não me organizar bem com o tempo eu não tive de explicar no meu trabalho no que eu acredito de com relação a mecanismos para democratização de dados eu faço uma distinção entre visualização de dados e visualização da informação visualização de dados é uma transposição sem nenhuma operação intermediária dos dados que estão nas tabelas para pontos em um mapa só então se você pegar exemplos ali da farmácia popular o simples fato de eu pegar aqueles pontos e apresentá-los de uma forma visual ele traz características que favorecem a democratização principalmente para aquelas pessoas que não tem condição de fazer exploração desses dados então a farmácia popular vai ficar mais fácil para uma pessoa leiga chegar a uma farmácia popular se aquele conjunto de dados estiver disponível em um mapa e não em uma planilha Excel planilha CSV e a farmácia popular também por exemplo ali você começa a observar erros nos dados tinha uma farmácia ali que no litoral do Rio de Janeiro ela está lá posicionada no meio do mar então alguém fala pô não é possível ou é um barco farmácia ou tem alguma coisa errada então a visualização de dados dos dados ela traz uma série de características que são positivas contudo uma quando a visualização é uma visualização da informação eu citei o exemplo do PIB por exemplo que é algo que foi um dado que foi processado e ele foi apresentado sobre mapas tem um livro bem legal que é o How to Lie with Maps que é como mentir com mapas ou tem ele também como mentir com estatísticas e tal que ele vai fazer um questionamento excelente disso ele vai falar assim olha e ele traz um exemplo de uma imobiliária que pegou um dado de uma determinada área e falou assim olha isso aqui é um ótimo lugar para se construir um shopping e isso gerou na população porque isso vai trazer riqueza e tal e aí existe todo um estudo que diz que quando você apresenta os dados em um mapa principalmente você coloca do lado que é um dado oficial do IBGE do IPA ou de tal coisa você ganha uma representatividade você ganha uma ideia de verdade que as pessoas passam a tomar aquilo naquele modelo de informação pronta que eu falei lá e toma aquilo com verdade então nesse caso o autor do mapa baseado em dados abertos ele é empoderado ele se coloca numa posição superior àqueles que não foram as pessoas que publicaram o mapa que não tiveram acesso àqueles canais para publicar em contrapartida nesse mesmo exemplo do Hotline lá quando ele fala dessa dessa empresa imobiliária que utilizou esses dados para construir o shopping ele diz assim mas aí um outro grupo daquele local pegou o mesmo conjunto de dados e se apropriou daquele conjunto e começou a publicar que aquilo era ruim por causa disso e isso daquilo numa análise que eles fizeram com o mesmo conjunto de dados então o que eu passei a defender é que nas infraestruturas promovidas pelo governo para a publicação de dados públicos que a visualização de dados seja uma coisa automática porque ela ela favorece a democratização isso é o que eu defendo a visualização da informação ou seja quando o próprio governo começou a gerar qualquer processamento fez qualquer mudança modificação naquele dado para publicar aquele dado sobre um mapa que ela seja acompanhada da possibilidade de outras pessoas explorarem aqueles dados e no mesmo ambiente onde você consome a visualização da informação você ter todo o entorno com relação às pessoas que utilizaram e aí numa ideia mais utópica até identificando como a Sarita trouxe na apresentação dela quem é o publicador daquela visualização quais são os interesses por trás dele qual é o tipo de coisa que ele costuma trabalhar porque é esse entorno que vai garantir visões controversas visões que discutem aqueles conjuntos de dados a partir de perspectivas diferentes e a partir daí a gente tende a favorecer a democratização e a apropriação social da informação acho que a tua pergunta foi ótima para eu esclarecer um pouco isso existe essa distinção entre visualização de dados e visualização de informação então a minha proposta prática para as infraestruturas públicas como a Índia ainda a UCBBR e outros mais é que eles passem além de publicar os dados em CSV e tal publiquem os pontos em mapas quando publicarem áreas ou cartogramas e tal que eles permitam a controvérsia a discussão controversa em cima daquilo ali com apresentações de outras visões dos mesmos dados no mesmo ambiente a ideia é essa só para aproveitar falar da experiência do Jardim Botânico nessa questão que foi levantada da preocupação dos pesquisadores em se publicar dados e quando esse assunto começou a ser tratado dentro da diretoria de pesquisa a minha percepção era que temos várias gerações de pesquisadores no Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro e eu percebi a minha ideia era que as gerações mais novas os pesquisadores mais novos eles iam estariam convencidos de que abrir dados era uma boa ideia e os mais antigos teriam mais restrições e eu percebi que é exatamente o contrário porque os mais antigos eles já estão com a sua carreira consolidada e os mais novos são reféns de métricas de publicação que precisam estar mostrando serviço então isso foi a primeira constatação é claro que isso não é todos os antigos topam mas eu percebi que havia um padrão e a estratégia para lidar com isso é aquela clássica do stick and carrots quem já assistiu algumas apresentações minhas já viu que o burrinho quando empaca você tem duas opções é o porrete ou as cenouras e as opções não são mutuamente excludentes e cada vez fica mais claro que a cenoura é a percepção do pesquisador de que ele publicando seus dados obviamente depois de um período de carência onde ele conseguiu publicar seu trabalho inédito que ele vai ter convite para autorias e hoje tem instrumentos como data papers por exemplo que também podem você pode publicar o conjunto de dados e receber citações então tem uma série de coisas e licenças de uso e os porretes hoje também temos uma série de políticas tem a infraestrutura de dados tem as exigências e as políticas que estão se consolidando nos institutos de pesquisa e os órgãos de fomento agora também estão percebendo que é razoavelmente legítimo você financiar uma pesquisa com dinheiro público e perceber que esse dado respeitando os limites de carência ele também tem que ser de acesso público então ela é essa experiência se eu só aproveitar a oportunidade um minutinho que é assim com relação a essa questão isso é uma questão muito cultural também do nosso medo de publicar por diversas coisas por exemplo a gente trabalha com sistemas legados o IBGE trabalhava com dados do projeto Radam de 1970 e tal e a qualidade com que ele dado foi levantado as pessoas não estão nem ali para garantir mais então nesse ponto tem um conceito bem interessante que é o conceito de metadados que ele te diz para que aquele dado pode ser utilizado e para que ele não pode porque tem muita gente que tem o medo mesmo eu publico isso fica associado ao meu nome o que as pessoas vão dizer então quando você diz para que pode ser utilizado e para que não pode ser utilizado você tem um ganho a outra questão é a questão da nossa cultura mesmo do medo de sempre pensar o mal então tem dois exemplos que são legais que um era a área de proteção ambiental lá em Casimiro de Abreu que protege o mico leão dourado e as pessoas falam mas eu não posso dizer onde tem mico leão dourado no Brasil porque se eu disser para os outros onde tem mico leão dourado eles vão lá e vão caçar o mico leão dourado quando eles publicaram na verdade venceu-se esse medo ele percebeu-se que levantou uma comunidade no entorno e falou assim vamos proteger o mico leão dourado a outra foi a incidência de uma perereca lá no Rio de Janeiro que ela era endêmica de um local lá onde ia ser construído o arco metropolitano e a publicação desses dados em formatos abertos fez com que na verdade nesse caso não chegou nem a ser formatos abertos só a publicação do dado de dizer que aquela perereca está ali gerou a possibilidade de alguém pensar e falar assim poxa, olha só não pode construir o arco metropolitano aí se você pega esse dado e coloca sobre mapas então fica mais fácil ainda para você perceber e convencer um gestor público que ele não pode construir ali dados de biodiversidade tem essas questões sensíveis e nós temos dados de localização por exemplo de população de mogno na Amazônia e aí a grande pergunta nossa mas vocês não tem olha tem medo de publicar isso e fala assim olha equivale a dizer eu não ando de avião porque eles caem fato só que estatisticamente irrelevante a nossa percepção é que os benefícios desses dados abertos e públicos são muito maiores para a conservação do que os eventuais riscos então é nesse caminho que a gente tem tendo ilhado bom eu gostaria sobre a questão do dessa separação do uso do dado entre setor público e setor privado nós estamos aqui discutindo o uso pelo setor privado pelos cidadãos pelas empresas de dados compartilhados pelo setor público nós estamos aqui todos representantes de instituições públicas IBGE Fiocruz Jardim Botânico IBICT mas eu gostaria de acrescentar uma questão relevante a meu ver é de que a digitalização traz uma revolução em que os dados mais relevantes os dados mais rapidamente disponíveis ou em tempo real disponíveis para análise para os estudos estão sendo cada vez mais produzidos pelo setor privado e não pelo setor público e o caminho a direção que nós estamos discutindo aqui sempre indo do setor público para a sociedade para o privado se não for o caminho se nós não adotarmos o caminho inverso ou seja de obter dados que o setor privado tem nas suas mãos as análises os estudos feitos pelo setor público baseados em dados históricos censitários ou agregados de um ano já atrasados em um ano ou em uma década esses estudos passam a ser também relevantes já se o setor privado pode ter acesso a um dado em tempo real e a digitalização ou seja a possibilidade de ter a informação sobre onde cada pessoa está em cada momento em cada local da cidade está nas mãos do setor privado de grandes empresas privadas e informação é o poder que pode revolucionar totalmente essa estrutura que nós temos hoje de pesquisa e de geração de conhecimento minha instituição pode não existir daqui a alguns anos assim como o IBGE ou o IBICT então queria trazer essa questão para o debate respondendo a provocação e a pergunta eu sou Milena da Embrapa eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo Dalsin mas na verdade uma curiosidade que eu fiquei quando você falou sobre as iniciativas que vocês tiveram no Jardim Botânico e sobre a construção do Tesauro você mostrou ali um pequeno glossário também eu estou responsável pelo glossário da Ciência Aberta e trabalho no grupo de terminologia da Embrapa a gente está construindo um espaço conceitual você falou exatamente sobre a importância da questão da interoperabilidade semântica para a recuperação e para também essa democratização da informação queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência específica com a construção do Tesauro e do glossário e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Wesley Eduardo e para o André com relação todas as iniciativas que vocês demonstraram são bastante relevantes acho bem importantes mas eu gostaria de ter uma compreensão um pouquinho de quando vocês pensam num serviço ou num produto numa ferramenta como vem essa escuta eu vi que tem uma escuta muito grande da comunidade científica e por parte da sociedade da população de forma geral como é feita essa escuta para a elaboração desse tipo de serviço ou produto curiosamente nós tivemos um grande parceiro que foi da Embrapa que foi o Ivo a gente sempre como já foi colocado aqui na mesa de abertura a importância das parcerias para chegar mais longe não necessariamente mais rápida e nós já temos uma relação já tínhamos uma relação com a Embrapa informática se não me engano lá em Campinas com a Débora Drucker que hoje está lá e sempre gostamos de tocar ideias das nossas iniciativas e como eu falei na apresentação fomos lá conversar sobre a ferramenta de publicação de dados geospaciais e aí quando surgiu essa percepção de que precisamos de uma ferramenta para construir um vocabulário a gente começou a conversar com o Ivo e o Ivo foi muito importante nessa visão nossa de que realmente precisamos de uma ferramenta mas a nossa capacidade de assimilar e manter era muito menor do que imagino que a Embrapa tem em função do conhecimento e das iniciativas que a Embrapa vem encaminhando na gestão de conhecimento a gente estava engatinhando mas o Ivo traçou uma direção para a gente e a gente escolheu o caminho mais simples porque ele vinha com ontologia não Ivo pelo amor de Deus eu preciso de uma coisa mais simples e aí fomos no vocabulário controlado e essa foi a nossa experiência o fim dessa experiência foi o fim do projeto o fim das bolsas e ele hoje está congelado a gente gostaria de avançar mais mas o fato o que ficou é que nós precisamos da percepção de que precisamos construir um vocabulário para começar a indexar recursos de informação de biodiversidade respeitando uma interoperabilidade semântica quem está responsável por isso eu participo do EVOG brasileiro lá e ele para em níveis muito acanhados ainda para o que é necessário em termos de uma instituição tão especializada como o Jardim Botânico tratando da flora e em relação a sua pergunta já aproveitando quando você fala escuta eu leio motivação qual foi a grande motivação o que nos empurrou e quem que estamos escutando a botânica já tem esse nos seus pares que são os detentores de coleções botânicas e científicas já tem essa motivação de primeiro digitalizar e expor seus dados para que esses dados sejam utilizados para produzir conhecimento em prol da conservação uso sustentado e socialmente justo da biodiversidade mas também nessa discussão com os pares a integração para poder ter cenários globais da conservação da biodiversidade então como eu falei isso iniciou lá na década de 80 com os primeiros sistemas e bancos de dados e depois para a herbáus na verdade essa história da informatização da biodiversidade vem lá da década de 60 curiosamente então essa foi na verdade a grande motivação acaba que são dados tão específicos com a literatura com nomenclatura taxonômica em latim então eles são muito voltados e demandados pelos pares que são pesquisadores que são os geradores de informação essa foi a nossa experiência na mesma linha respondendo a sua pergunta cada uma dessas coleções ou conjunto de dados ou ferramentas publicadas pelo IPEA são derivadas de uma experiência de anos de estudos de pesquisadores em conjunto com pares na academia e no governo então pode dizer que seja o principal público escutado na hora de definição de uma ferramenta eu acho essa colocação eu acho assim que a gente está discutindo esse tipo de coisa e ter esse tipo de pergunta aqui dentro é sensacional porque é revolucionário isso de fato você ter as instituições públicas pensando em tudo isso até na questão do tesouro que foi levantado aqui você ter a ideia de pensar na sociedade que quer consumir os dados para saber o que você tem de informação e dados e você quer publicar é revolucionário por quê? porque às vezes você tem você tinha agora para acabar o plano plurianual lá que você assume os compromissos com o governo você trabalha para cumprir o seu plano plurianual você normalmente não tem as instituições pensando naquilo que eu tenho aqui dentro e que a sociedade gostaria em alguns casos tem você tem sistemas e pessoas no IPEA em outros lugares pensando o que eu gostaria de mostrar para a sociedade aqui mas quando você tem poucos recursos às vezes pessoas você quer cumprir o seu plano plurianual porque impacta no seu salário impacta em um monte de outras coisas então essa ideia é revolucionária de pensar na sociedade como um todo e falar assim o que eu tenho aqui que eu posso agregar valor ou eu posso publicar e posso deixar a sociedade consumir então esse é um ponto extremamente importante e aí uma notícia boa eu participo de um grupo técnico de discussão com o pessoal da INDA da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos e na última reunião que nós tivemos na semana passada discutimos justamente isso como trazer como identificar a demanda da sociedade como identificar o que as pessoas gostariam de consumir e como trazer isso com força para dentro das nossas instituições para que elas passem a atender a sociedade naquilo que é a demanda delas não tem uma resposta fácil de como fazer não mas a ideia é escutar é criar caminhos criar mecanismos para escutar isso e um ponto que eu acho que é muito importante que tem a ver com um pouco que a Cacarita falou é trabalhar a ideia de infraestruturas de dados que sejam abertas de fato infraestruturas de dados abertas incorporando essa ideia da visualização da participação da colaboração da construção de um conhecimento junto que não trabalhe somente com essa ideia dos dados de governo mas permita também a inclusão do que a gente chama do small data que é o dado que o pesquisador está coletando lá no campo e ele poder cruzar com dados que estão sendo trabalhados dados de governo pensar os nossos tesauros e a descrição semântica dos nossos metadados para atender a sociedade de uma forma geral também porque por exemplo eu cito isso como exemplo porque eu vivi isso na Índia foi publicado um dado sobre UPPs UPS acho que é UBS UBS quase publicaram esses três mas o problema foi com as UBSs e aí eu peguei e comecei a ler os metadados as UBSs são de extrema importância é um programa que vai captar tanto de dinheiro e tal e eu saí no final sem saber o que era UBSs eu sabia tudo que o programa ia fazer sabia quanto que ele ia impactar mas eu não sabia o que era UBSs e essa é a visão às vezes de uma linguagem de governo para governo de governo escrevendo programas para quem conhece os programas e a visão e o pensamento ele tem que ser modificado para o social então a gente definiu estruturas de metadados e tudo isso mas a gente não fez uma discussão ainda semântica de metadados quais são as melhores recomendações melhores práticas e tudo isso faz parte desse contexto que a gente está abordando aqui então eu acho que esse caminho das infraestruturas é muito positivo porque você tem uma dificuldade enorme de saber no Brasil quem é a instituição que é responsável pelo que então essas infraestruturas elas acabam com essa necessidade de você saber isso e você consegue garantir uma certa interoperabilidade e principalmente a mudança dessa cultura para pensar no cidadão como sendo no cidadão nem digo cidadão porque o cidadão é aquele que consegue ter acesso a todos os direitos mas tem outros o indivíduo como sendo de verdade o foco dos nossos esforços de serviço público encerramos agora a primeira parte do encontro aplausos Obrigado.